Olá meus amigos, eu sou o doutor Demartino e agora nós vamos falar sobre a construção do ninho, você mesmo fazendo. Quem é que não tem um pedaço de madeira sobrando em casa, uma gaveta, um guarda-roupa velho, uma mesa velha que você pode aproveitar um caixote e fazer o ninho das suas aves. Além de ser econômico, é divertido. E você não precisa ter ferramenta sofisticada para fazer seu ninho, porque com poucas ferramentas você faz. Você está vendo o colega usar uma furadeira, mas você não precisa ter furadeira. Dá para fazer com martelo, com prego, um serrotezinho e dependendo da grossura da madeira pode fazer até com estilete. Você reaproveita também o material que você vai tirar do guarda-roupa. Dobradiça, para fazer a portinhola do ninho, o porta cabide para fazer poleiro. Então é só aproveitar bem o material que você vai ter quase tudo em casa. Existe um monte de modelo de ninho, você tem que ver o tipo de ave que você quer fazer para poder escolher o tamanho adequado para a sua ave. Em geral, periquito, agapornis, forpos, 20x20 é suficiente. Até o esplêndido em neofemas, 20x20 é suficiente, mas eles gostam do ninho horizontal com pelo menos 30 cm de altura. Já o ringneck e a rosela tem que ter um ninho alto, então o ninho tem que ser bem mais largo, pelo menos 30 por 30 e com 50 de altura, é mais ou menos o padrão. O canário belga e alguns outros criam até no coco. Então esse ninho que você vê que ele está fazendo o formato de casa, que você às vezes acha nessas lojas de jardinagem, é um ninho mais decorativo, que parece com uma casinha. Uma preocupação que você tem que ter é como é que você vai inspecionar seu ninho, como é que você vai limpar seu ninho, ver se está com ovos ou com filhote. Tem que ter uma portinha removível, uma portinha que abre e fecha para você poder inspecionar. Esse companheiro está esquecendo desse detalhe, está pregando todos os lados, inclusive está pregando o teto. Às vezes tem passarinho que precisa de palha para poder forrar o ninho, senão não reproduz. E outros não precisa de nada, reproduz com o ninho totalmente vazio. O buraco você pode fazer quadrado, não precisa ser redondo se você não tiver ferramenta. E é interessante que você faça a limpeza do ninho periodicamente para suas aves. Então construir um ninho com material caseiro é muito fácil, mas você tem que pensar que o ninho tem que ser funcional, não só a beleza, mas tem que ter a limpeza e a facilidade de você limpar e inspecionar por dentro. Você pode fazer isso no seu viveiro, você pode fazer isso para a sua gaiola. Primeiro procure saber qual o tamanho do ninho ideal para a sua ave e aí você vai ter sucesso e vai ser feliz aí dentro da sua criação, sem muito problema. Às vezes a gente gosta de um modelo, mas ele não é o melhor para a nossa ave. Muito obrigado aí por assistir, mande suas perguntas, suas sugestões, que a ideia nossa aqui é compartilhar conhecimento e se ajudar. Que Deus abençoe a todos aí. Prosperidade, paz e saúde.